Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vim com um vídeo pra vocês Testando os produtos de maquiagem que eu comprei ontem no centro da minha cidade Comprei 7 itens de maquiagem que totalizou o valor de 105 reais Tudo que eu comprei está aqui dentro dessa cestinha Tem alguns produtos que eu vou usar assim pela primeira vez Nunca usei de marca nenhuma, então vai ser tipo a primeira vez mesmo Eu espero muito que vocês gostem E já tem vídeo aqui no canal mostrando o vlog de ontem que eu fiz Indo comprar as maquiagens, se você não viu Eu vou deixar linkado aqui embaixo no bloco de informações É só você ir lá e assistir, mas primeiro você termina de assistir esse vídeo aqui, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês gostem do vídeo Então gente, eu vou começar preenchendo a minha sobrancelha, como eu sempre faço E o produto que eu comprei pra sobrancelha foi esse tipo de sobrancelha da Luizance Que eu vejo muitas pessoas falando dele, eu queria muito testar Então tá lacrado, eu estou tirando aqui, ó O laque, ele custou 12 reais Eu achei um preço muito bom, porque o produto de maquiagem é caro, né gente? Então eu achei um preço maravilhoso Agora deixa eu ver como eu abra Ele vem tampadozinho aqui, ó Um plásticozinho E esses dois pincéis Eu acho que não vai ser muito útil Então ele é assim, ele vem com uma pastinha Uma sombra mais escura e outra mais clarinha Eu vou usar mais escura, porque é a que eu uso na minha sobrancelha mais escura mesmo Por causa da cor do meu cabelo O pincelzinho que veio Não vou usar, porque é muito pequenininho, ó Menor que o meu dedo menino Muito, muito pequenininho E eu acho que não vai servir muito não Apesar que esse daqui eu acho que é bonzinho pra preencher a sobrancelha Mas ele é muito pequeno, então ele vai ficar aqui do lado E eu vou usar o meu, porque eu já estou acostumada Eu vou começar aplicando a pastinha na minha sobrancelha Vou aplicar só nessa o gelzinho E na outra não, pra ver se dá diferença ou não E aí Tchau, tchau. Então, gente, já tô achando que ele é mais claro do que a minha sombra que eu uso, que é essa daqui, ó. A sombra que eu uso geralmente é essa daqui, da Eudora, dessa paleta aqui da Eudora. Eu acho que se não colocar o gelzinho ele não vai pigmentar tão bem. Eu acho que ele não solta a cor tão fácil, sabe, gente? Tem que tá passando bem o pincel aqui pra poder sair a cor dele. Não sei se é porque eu não tenho o costume de usar outra sombra assim, porque a sombra que eu uso ela é bem pigmentada, pra vocês verem. Vou passar um pouco, vou só pegar um pouquinho aqui, deixa eu limpar o pincel. Ó, limpar o pincel. E agora eu vou pegar um pouco dessa sombra, só um pouco, gente, ó. Tá vendo? Como ela já solta a cor bem, bem muito mesmo. E essa daqui da Louis Ansi, ela é majorinha. Você tem que tá botando o pincel pra poder sair a cor e assim mesmo não fica do mesmo tom que essa outra sombra aqui. Essa sombra que eu uso geralmente, ela é mais escurinha mesmo. Próximo produto que eu vou usar é esse corretivo aqui da Louis Ansi também. E o corretivo custou R$10,90. Eu acho que é o meu tom, não sei se é o meu tom certinho, mas vamos ver agora, né? Deixa eu tirar aqui o lacre. A cor dele é a cor 4, eu não sei se essa é a minha cor, mas foi o que eu achei assim, mais parecido. Os outros que tinha lá eram muito claros. Ele tem um cheirinho fraco de... como se fosse gordura, não sei. Vou passar um pouquinho aqui, um pouco aqui, pra poder delimitar a minha sobrancelha, como eu sempre faço. Eu acho que eu acertei no tom do corretivo. Pelo que parece, ele é o meu tom certinho. Agora eu vou passar o corretivo nas minhas olheiras, pra ver se ele tem a cobertura boa, né? Antes de eu passar a base. Eu não tenho a olheira muito forte, eu tenho mais umas bolsinhas aqui, mas ainda assim, eu acho que vocês conseguem ver que aqui embaixo é mais escurinho, né? Então, bora ver se ele vai cobrir direitinho. Ele tem um cheiro de gordura. Ele não é altíssima a cobertura, porque eu ainda consigo ver um pouquinho de nada assim da minha olheira, não muito, mas eu ainda consigo ver. Mas eu creio que quando passar a base, vai cobrir totalmente. Eu não sei se ele seca, primeira vez que eu tô usando. Não vem dizendo se é mate, se não é. Mas eu acho que ele não é encebado. Se fosse, estaria brilhando muito. Ainda eu noto que ele tá com brilhinho aqui, mas não é muita coisa e não me incomoda. Eu creio que esse brilhozinho vai secar depois. Porque também eu apliquei agora, né, gente? Agora eu vou aplicar a minha base, que eu uso sempre, que é a da Fit Me. Vou acelerar esse passo, porque não tem nada de segredo nisso. Então, eu já apliquei a base. E agora vamos pra o pó. O pó que eu comprei é esse aqui, Banana, da Louis Ancy também. Pra vocês verem como lá tinha o produto da Louis Ancy, que a maioria dos produtos que eu comprei hoje foi da Louis Ancy. Então, ele custou R$19,90. E eu queria muito testar um pó translúcido. Esse pó aqui, ó. Ele vem com 32 gramas. Eu comprei nessa cor. Eu tinha lá o branquinho também, mas eu acho que o branco é mais pra quem é mais clarinha. Como eu sou morena, clara, então eu comprei essa cor que eu acho que vai ficar melhor no meu tom de pele. Apesar do pó translúcido não acrescentar a cor. Ele vem assim, ó. Então, eu vou colocar um pouco aqui na tampa. Tá tampado. Pera aí. Aí ele tem... Um durequezinho aqui em cima. Pra tirar. Então, bora lá. E vou pegar com a esponjinha mesmo. E vou pegar com a esponjinha mesmo. Vou colocar nessas áreas que é onde eu tenho mais oleosidade. Acho que esse tom realmente foi o melhor. Se eu tivesse pego o branco, eu acho que ele ainda ia dar uma esbranquiçada assim. Esse aqui combinou certinho pro meu tom de pele. E agora eu vou varrer esse pó com esse pincel de pó aqui, gordinho. Já o meu pró translúcido não acrescenta cor e deixa a pele bem matificada. Não tem cheiro forte. Eu acho até melhor do que esse pó compacto aqui que eu tenho da Eudora. Ele vem com 32 gramas, viu gente? Muito pó. Isso aqui vai render bastante, até porque eu não uso maquiagem todos os dias. Próximo produto que eu vou vir agora é fazendo contorne, aplicando blush. Porque eu não comprei, então eu vou usar o que eu já tenho mesmo. Eu não vou aplicar sombra. Até porque eu só tô testando mesmo aqui com vocês todos os produtos que eu comprei. E eu não comprei sombra, então eu não vou usar. O próximo produto que eu vou usar agora é o iluminador. Eu tava mesmo precisando de um iluminador. Porque eu não tenho. O único que eu tenho foi eu que fiz em casa. E esse mesmo não é o iluminador perfeito, né gente? Porque foi eu que fiz em casa com sombras brilhosas que eu tenho em casa. E ele acabou ficando com muita partícula de brilho. Então não ficou perfeitamente o iluminador, sabe? Então eu tava mesmo precisando. Eu comprei esse aqui também da Luizance. Ele custou R$16,00. Cara, muito barato. Tava precisando de mais. Como é que abre? Então eu vou passar com esse pincelzinho aqui. Que eu não tenho um pincel de iluminador. Com um globo muito lindo. Amei demais, gente. Olha. Ai, tô usando iluminador pela primeira vez. O iluminador de verdade, viu? Que emoção. O próximo produto de maquiagem que eu comprei foi esse rímel da Colossal. Ele é da... Lebrousse. Acho que é assim que fala. Lebrousse. Ele é Colossal Max Super Volume à prova d'água. Eu tava atrás de comprar o de Colossal. Se eu não tô enganando, parece que é da Maybelline. Mas não tinha lá. Tinha lá um que não era prova d'água. Mas eu queria muito o rímel prova d'água. Principalmente quando eu vou pros cultos. Às vezes a pessoa chora e eu não quero tá borrando o rímel, né, gente? Então... Eu comprei esse aqui porque ele é a prova d'água. Nunca vi essa marca. Então... Não sei se é bom. Mas ele é assim, ó. Olha o pincel dele como é. Bem mole. Muito mole, gente. Muito mole, ó. Não sei se isso vai ser bom, mas... Bora lá testar, né? Eu não achei que ele deu muito volume. Eu acho que ele alongou, mas não deu tanto volume assim. O que eu tenho aqui que eu uso sempre da O Boticário. Ele dá mais volume. Então... Eu acho que esse aqui alongou mais. Mas não deu tanto volume. Quanto o outro que eu já tenho aqui. Eu dei uma borradinha aqui, mas não tem problema. Quero ver se ele seca. Até agora tá molhado. Mas eu apliquei nesse instante. Então eu vou deixar aí pra ver se seca. Paguei 12 reais nele. Eu espero que ele preste, né, gente? Porque eu nunca vi essa marca. Me arrisquei. Mas... Bora ver o que vai acontecer, né? O próximo produto que eu tenho aqui pra testar com vocês. Esse batom líquido da Ruby Rose. Não sei se essa é a cor dele, mas tem aqui... Dizendo que é mate 289. Não sei se é a cor, mas eu achei essa cor linda. E eu peguei lá pra testar com vocês. Achei muito lindo. Muito lindo mesmo. A embalagem é maravilhosa. E eu tava louca pra testar alguma coisa da Ruby Rose. Hum, cheirinho bom. Tem um cheirinho de... Aquele chiclete que... Vende num saquinho de várias cores. Umas bolinhas. Tem um cheirinho daquele chiclete. Tutti-frutti. Algo assim. É muito cheiroso. Dá vontade de comer. Então eu vou passar aqui com vocês. Tomara que o pigmento bem, né? E aí eu não fico falhado. Ele é bem mais ralo do que o da Ricoste. O da Ricoste, ele é bem mais durinho, sabe? Esse aqui é bem aguadinho. Bem confortável. Muito confortável na boca. E ainda não secou. Mas ele é bem confortávelzinho. E é bem ralinho, gente. O da Ricoste, ele não é tão ralo assim. Ele é mais durinho mesmo. Mas isso aqui não. Ele é bem, bem ralinho mesmo. Nem parece que eu tô de batom. O da Ricoste é super confortável. Mas o da Ruby Rose... Realmente eu achei o da Ruby Rose mais confortável do que o da Ricoste. E eu queria uma corzinha sinuse, gente. Muito linda. Muito linda. Cor de boca. Amei. Já tá secando. Tá secando muito rápido até. E continua confortável na boca. Não craquelou. Pigmentou bem. E eu amei. Então, o próximo e último produto é esse fixador de maquiagem aqui da Ruby Rose. Eu paguei nele R$25. Não vou poder dizer se é bom ou não, porque eu teria que testar ele mais vezes, ver a duração da maquiagem e tudo mais. O fixador de maquiagem Ruby Rose permite fixação e durabilidade maior da sua make. De uma forma leve e com secagem rápida. Mantenha a 15 cm de distância do seu rosto. Após finalizar sua maquiagem, feche os olhos e aplique em movimentos circulares e espere secar. Então, bora lá, né? Ajeitar antes de usar. O cheiro é maravilhoso. Não deixou minha pele molhada. É tipo, você sente só um ar. Sabe? Um ar. Tipo, se você estiver se borrifando alguma coisa seco na sua pele, sabe? Mas em relação à pele, eu não achei nada diferente. Tem que ver aí. Eu teria que testar ele melhor. Pra ver se a maquiagem vai durar mais e tudo mais. Eu precisaria fazer um teste mais aprofundado pra ver se realmente ele funciona. Mas eu já vi algumas pessoas falando que ele é muito bom e dura sim mais a maquiagem. Então, eu não sei. Pra isso, eu teria que testar melhor, né? De todos os produtos que eu comprei, o que eu amei mais, sem sombra de dúvidas, foi o pó translúcido. O batom da Ruby Rose. A máscara secou, tá gente? Então, pontinho pra máscara, só não sei se é a prova d'água. E o iluminador, que eu amei demais esse iluminador aqui. Amei demais. E o que mais? Gostei também do corretivo. O que eu menos gostei foi... Esse tio de sobrancelhas aqui. Ficou o tom da minha pele. Depois que eu terminei maquiagem, deu pra ver. Que ele parece que acentou mais. Só que eu acho que ele não distribui tão bem a cor. Ele não pigmenta tão bem, entendeu? Você tem que estar botando pincel mesmo. Pra poder sair a corzinha no pincel. Não sei se é porque tá novo. Vou ter que ir testando mais pra ver. E o spray fixador também eu tenho que testar. Pra ver se realmente ele funciona e cumpre o que promete. Então é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece do gostei. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada. Deixe também aqui embaixo nos comentários o que você achou. Qual o produtinho que você achou mais legal e que você compraria com certeza. Eu espero muito que vocês tenham gostado de coração. Um super beijo e até o próximo vídeo. Então gente, voltei aqui pra falar pra vocês. Já tirei minha maquiagem. Que odiei a máscara de cílios. Pelo motivo de que ela promete ser a prova d'água e não é. Vocês vão ver aí que eu joguei água. E escorreu fácil, facilmente. Escorreu mesmo. Tudo, tudo, tudo. Saiu muito fácil só com água assim lavando. Só com água saiu. Odiei essa máscara. Comprei arriscando. Mas eu nunca tenho visto essa marca. Então eu comprei só arriscando mesmo. Mas não. Se você quiser uma máscara à prova d'água. Não gaste seu dinheiro com essa máscara. Porque ela não é à prova d'água. Não gaste seu dinheiro com essa máscara. Não gaste seu dinheiro com essa máscara. Não gaste seu dinheiro com essa máscara. Não gaste seu dinheiro com essa máscara.